Fala, Fábio! Fábio desaparecida! Ei, meu povo, achou que eu tava morta, né? Tava mesmo, porque ultimamente tô passando por uma coisa chamada ressaca de vídeo. Já ouviu falar daquele pessoal que lê, 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 chega uma hora que eles têm ressaca literária? Quem lê já ouviu falar muito bem disso, né? Que é quando você não consegue ler nenhum livro por um certo período de tempo. Daí eles começam a procurar alternativas, tipo livro de comédia ou alguma coisa que eles não têm o hábito de ler pra tentar voltar ao ritmo de leitura, porque quem faz review de livro tem que ler constantemente. Isso acontece, né? Porque a pessoa não gosta de ler, não, tá? Aconteceu comigo, ressaca! Está acontecendo comigo, ressaca! É, deixa eu pôr aqui, que tá ligando aqui no meu celular. Vocês vão ouvir uns barulhinhos aí de fundo também, mas é minha digníssima que tá ali no escritório dela, no seu momento de lazer, né? Feriadão! E eu tô passando por uma ressaca de vídeos, meu povo, é isso mesmo. E eu falei, quer saber? Começar a gravar, só começar. Não é falta de criatividade não, tá, pessoal? É, pitura diamante tem bastante coisa pra te falar. Eu sei que vocês adoram ver eu fazendo pitura diamante, porque a vibe do meu canal é essa, é mostrar as telas em andamento. Mas agora eu não vou falar de tela, não, né? Vou falar de uma coisa legal, bacana, que vocês já viram o vídeo desde o ano passado, e hoje nós vamos estar começando a executar. Lembra do dragão que eu falei com vocês? Olha o bichão aqui, eu já iniciei ele, porque eu fiz alguns testes. Então, deixa eu focar aqui pra vocês. Ó, tá aqui no paninho, lógico, consegui trazer minha base de corte, povo! Depois de 10 anos eu consegui trazer minha base de corte, tá aqui, ó, minha base de corte. E vamos lá. Então eu vou explicar pra vocês o que eu tô fazendo, e logo após eu vou acelerar o vídeo pra vocês verem, tá? É o seguinte, nós vamos pintar ele todo de preto, fosco. Eu fiquei com medo, eu admito que quando eu decidi fazer isso, porque eu conversei muito com a Adriana, né? Porque se der merda, a Adriana me ajuda. E eu falei com ela, então, ó, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui o paninho. Nós vamos pintar ele todo de fosco, preto, porque a gente escolheu a cor preta depois de tanto revertério. E vamos fazer os detalhes em dourado, ó. Tá vendo? E provavelmente eu vou usar um pouco de vermelho aqui em algumas partes também, tá? Porque ele é um dragão muito, muito detalhado, se vocês perceberem. Ele é bem, bem detalhado mesmo. Você percebe isso aqui? Quando você passa aqui a... Gold Fix, a pasta metálica, né? Que é o que eu vou usar. Agora eu só vou cobrir ele com tinta PVA fosca preta. Tô usando essa tinta aqui, ó, normal. Pode usar também essa aqui, que é a mesma coisa, tá? Então, eu vou pintar. Tô usando um pincelzinho. Eu já lavei ele aqui, porque, né, comum. E eu vou tá fazendo essa pintura nele inteiro. Vamos passar essa camada. A gente não tá passando aquela... Como é que é o nome de selador, né? Selador. Se eu não me engano. O que a gente passa antes de fazer, se fosse no gesso cru, porque ele já tá pintado. Vocês tão vendo que eu tô mudando a cor dele. Então, não vai ser necessário. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pintar o bichinho aqui agora pra vocês verem. E aí, eu vou acelerar o vídeo. Eu vou deixar nessa alturinha aqui, que eu acho que vocês conseguem acompanhar. Que aqui vai ter horas que eu vou ter que colocar ele em pé pra eu poder pintar a parte de trás. Então, eu vou acelerar o vídeo. E aí, a gente vai ver como que fica aqui a pintura do bichinho. Então, é... Vocês vêm comigo, então. Beleza? Bora lá. Bora lá. E aí, a gente vai ver como que fica aqui. E aí, a gente vai ver como que fica aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, pessoal. Passamos toda a tinta preta no dragão, tá? Não vou usar um secador. Talvez eu use, porque o vídeo vai parar por aqui. Porque o próximo vídeo nós vamos mostrar já aplicando a pasta metálica nele. Já decidindo onde a gente vai colocar. E vai ter alguns outros detalhes que eu quero fazer nele. Mas, a princípio, é isso aqui, tá? Então, assim, tá todo. Eu não vou pegar, porque tá molhado, né? Enfim. Mas essa é a primeira parte, tá? Vocês podem perceber que ele é um dragão que ele tem muito. Ele é bem rico em detalhe. Ele é bem rico em detalhe mesmo. Eu acho que ele vai ficar até mais bonito do que o verde. Mas, espero que vocês gostem do vídeo. Deixem o seu like, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, tá, pessoal? Esse foi a primeira parte. Porque se eu fizer a segunda, né? Que eu fiz um vídeo já mostrando pra vocês. E se eu for esperar ele secar, vou ter que deixar o celular de molho aqui. E eu não posso. Então, um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Nossa, os dedão. Tudo surto. Ui! Vamos lá. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.